Ouvir a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade nem amor, nem conhecimento de Deus, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo, sim, o teu povo, é como os sacerdotes ou os representantes, aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite e destruirei essa que te gerou. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, entendimento. porque tu, representante, sacerdote, pastor, instrutor, mestre, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas mais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da palavra, do caráter do teu Deus, também eu me esquecerei daqueles mais que tu geraste para o teu capricho. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Quanto mais crescem em número, mais aumentam os seus pecados. Eu mudarei, o que eles chamam de honra, transformarei em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo. Esses sacerdotes ou representantes alimentam-se do pecado do meu povo. E da maldade dele tem desejo ardente. Quanto mais corrompido o povo estiver, dizem eles, mais fácil para a gente. Por isso, por essa razão, por ser assim, tão óbvio, como é o povo, assim é o sacerdote, é o representante, é o pastor. É um processo que se retroalimenta. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, diz o Senhor. E lhe darei o pago das suas próprias obras. Eles comerão, comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Porque ao Senhor deixaram de adorar em espírito e em verdade. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento, entorpecem a compreensão, diz o Senhor. O meu povo consulta o seu pedaço de pau, o seu oráculo, aquele que fala a voz da sabedoria para ele. E a sua vara lhe dá respostas, as suas escolhas ignorantes, como se fosse uma pedra falando. Porque o espírito de prostituição, de corrupção, de confusão, de promiscuidade os engana. E eles, prostituindo-se mentalmente, ideologicamente, espiritualmente, abandonaram o seu Deus. E eles abandonaram o seu Deus. Eles abandonaram o seu Deus. E eu estou aqui, super gripado. Eu vou parar, muito, 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 muito gripado. Mas a palavra não sai do meu coração. Não sai do meu coração. Tem gente que não está nem conseguindo mais ler a palavra sem fazer propaganda política. Vocês merecem o que estão buscando. É Vladimir Silva, Bolsonaro, Nossa Esperança. Esse é o nome do teu ídolo. Eu só tenho uma esperança aí. E ela está no Senhor Jesus, entendeu, meu filho? Os outros todos são pecadores corruptos. Uns são corruptos por dinheiro, outros são corruptos por fama. Outros são corruptos porque o narcisismo deles é o Deus deles. Eles se autocultuam. No dia que vocês tiverem um pouco de entendimento, vocês vão ver que a gente, de fato, só está lidando com um monte de bonecos de carne. que a gente não está enxergando o que está por trás. Os principados, os protestados, os poderes, as pulsões psicológicas de cada um. Porque cada um que está ali tem pulsões pessoais. Não são coletivas, são pessoais as pulsões. Muito pessoais. Mas vocês pensam que a pulsão é coletiva. Ai, minha gente, eu não tenho, não tenho ídolos. Eu tenho relacionamentos de relatividade. Quem é de Jesus não tem nenhum absoluto. Isso é acima de si. E eu só li aqui, Oséias capítulo 4, do verso 1º até o verso 11, e teve gente que não suportou. Não mencionei o nome de ninguém, mas não suportaram. São espíritos que não suportam a verdade da palavra. E partem para expressar aquilo do que está lotado o seu coração. Entendendo? É muito triste que vocês, amigos, tenham ficado nesse estado de doença, de obsessão, de fixação, de obstinação, de arrogância, de implacabilidade. Você não consegue enxergar? Não consegue. Tanto espírito perverso tomando conta da alma. Muito espírito perverso. Muito ódio. Muito obsessão. Muito fanatismo. Muita loucura. Ah, amigos. Ah, amigos. Que tristeza. E todo mundo dizendo aqui que é cristão. Não. 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 A maioria está em possesso de um espírito que repudia Jesus, o evangelho. E a mera leitura da palavra já é um choque, uma ofensa. Marina, não é minha ídola. Vocês não me entenderam, meu filho. O Arcanjo Miguel, se chegar aqui na minha frente, eu digo, oi, irmão. Vocês não sabem o que é um homem de Deus. Eu não tenho ídolos. Seus bobinhos. Bobinhos. Chega Arcanjo Miguel e Gabriel aqui na minha frente. Deus os abençoe, irmãos. Aqui devo a honra desta visita. A quem ficou cara a cara com Jesus não fica mais impressionado com Moisés nem com Elias. Vê só Jesus. Entendeu? Daciolo é meu amigo. A gente conversa. Eu não concordo com muita coisa ou quase tudo que ele propõe do ponto de vista pragmático como política, mas eu sei que ele é um homem sincero. Com Deus, ele é um homem sincero. Não tenho a menor dúvida disso. E ele também me reconhece assim. Né? Gente, eu estou passando mal aqui com muita coriza. Meus olhos estão ardendo muito. E eu vou parar. Era só para ler um texto. Era só para isso. Só para ler um texto. Ih, vocês não param de perguntar, né? Agora passou uma menina ali. É o cabo Daciolo ou é marino? Ai, minha filha. Não dá um tempo, né? Eu só fui ler. Oséias 4. Olha como é que está o negócio. Olha como é que está o negócio. já vim aqui é só fofoca, é só fuxico. É uma possessão coletiva. É uma possessão coletiva. tem um espírito de ódio, de visão e molestamento mútuo tomando conta da alma da maioria das pessoas. É muito doido isso. Muito doido. Não, eu não parei de ler por causa de nada aqui, porque eu nem olho para vocês que escrevem aqui, nada não. Eu me concentro no que eu estou fazendo. Eu parei de ler porque eu estou muito gripado com uma grande coriza aí. Precisando me recolher. Tá bom? Um beijo para vocês. Deus nos abençoe. E eu vou me cuidar só um pouquinho. Paz.